Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer marmita. Uma receita que é uma das minhas receitas de marmita preferidas, que é uma marmita estilo mexicana. Hoje é domingão, eu tô com meu freezer cheio de marmita, mas eu resolvi fazer essa receita pra ter uma opção a mais pra variar e ela é super rápida de fazer, não demora nem 20 minutos. Hoje eu tô com o maridão aqui filmando pra mim, então vou aproveitar pra gravar o passo a passo pra vocês mostrar todos os detalhes dessa marmita estilo mexicana. Se você gosta de marmita, faz marmita aí no seu final de semana também, fica aqui que você vai amar essa receita. Lembrando você que se você gosta desse conteúdo, gosta de receita, gosta de marmita, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e comentar que vai ter muito mais vídeos como esse e pro YouTube entender que esse conteúdo é importante pra você te entregar os nossos próximos vídeos. Vou começar aqui as nossas receitas fazendo um truque, que é um modo de fazer um arroz muito fácil. Mostra aqui amor pra eles. Ó, tô aqui com um dentão de alho jumbo. O que a gente faz? Dou uma amassadinha nele. Vem cá, mostra aqui, mostra aqui de pertinho. Ó, já corto aqui, tiro a casca. Tá vendo que eu amassei e a casca já sai inteira? Isso aqui facilita muito o processo. Se você não encontra esse alho gigantesco aqui que eu encontro, pode usar aí uns três dentes de alho médios. Ó, pra facilitar a vida, eu só dou uma picadinha nele. Aí, esse aqui é um bowl que pode ir no micro-ondas. Então, ó, já coloco o alhinho aqui no fundo. Se liga nesse segredo aqui, precisa fazer um arroz soltinho, delicioso e muito rápido. Ó, azeite, a mesma quantidade que você usaria pra refogar na panela, essa quantidade de alho. Um fiozinho, sal, que é sempre a gosto, mas aqui eu tô usando mais ou menos uma colherzinha de café bem cheia. E aqui o segredo pro seu arroz ficar soltinho, ó. Arroz, numa medidinha bem estabelecida. Vou colocar aqui no bowl. E duas medidas iguais. Ó, gente, presta atenção, tem que ser medida igual. Se você colocar um pouco a mais, um pouco a menos, vai de errado, tá? Então, ó, vamos medir aqui certinho. Duas medidas de água. Nem precisa mexer, porque conforme a gente coloca a água aqui, já tudo se mistura. Vou levar isso aqui pro micro-ondas. Por mais ou menos 20 minutos, potência alta. Enquanto isso, vou fazer as outras receitas. Ó, gente, só pra lembrar vocês, que aqui eu tô ensinando um modelo de receita de marmita, mas a gente tem muito mais receitas pelos nossos patrocinadores oficiais do Clube PSS, que é o meu curso oficial de receitas de marmita, de meal prep, pra semana inteira. Diversas opções, tem um monte de cardápio e outras receitas saudáveis por lá também. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem receber mais receitas como essas. Tem mais de 300 receitas por lá. Então vamos seguir aqui no nosso preparo. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer um time, mas é um time rápido e congelável. Eu tenho aqui carne de paleta, tá? Que é uma carne magra e é muito mais barata, por exemplo, do que o patinho. Porque o patinho a gente sabe que é uma carne magra, mas ele tá meio puxado o preço. A paleta não. Ela é barata e tá com um precinho super legal. Você pode usar ela moída, mas eu gosto sempre do pedaço inteiro. Eu consigo selecionar o que eu quero colocar na minha receita, tirar essas rebarbinhas aqui, ó, de gordura pra deixar mais saudável. Então pega uma faca bem afiada, tá? Vai porcionando a sua carne. A gente vai picar em cubinhos bem pequenos. Se você quiser picar em tiras, também pode. Tá? Mari, não acho paleta, nunca comi isso, não sei se é bom, se não é. Posso usar patinho? Pode. Pode usar contra filé, pode usar mignon, pode usar qualquer carne que você queira. Porque essa receita, como ela tem um molho, ela integra muito bem e fica muito legal. Quero praticidade. Quero fazer uma receita muito, 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 muito rápida. Posso usar carne moída? Pode. Também fica ótimo, ó. Tá vendo como eu abri aqui? Ela é uma carne que não tem gordura. É uma carne bem, bem saudável pra gente usar. Então, ó, vou picar ela agora. Ó, gente, cortei aqui em pedacinhos pequenos. Agora, a gente vai pra parte simples da receita. Preciso de uma panela grande, ó. Vou ligar aqui. Vou adicionar azeite. Deixa ela dar uma esquentadinha. Enquanto ela vai dando uma esquentada, vou temperar a carne com sal. Primeiro que sal é sempre a gosto. Ó, dá uma mexidinha. A gente já vai adicionando aqui pra dourar. Enquanto a carne tá dourando aqui, vou aproveitar pra picar os meus outros legumes. Aqui eu vou usar pimentão, cebola roxa, e esse é o feijãozinho que eu já tenho pronto, que eu vou adicionar no nosso chili também. Junto com molho de tomate. Porque eu tô usando passata, o único ingrediente dela é tomate. Se você quiser usar tomate picadinho, também pode, tá? Pra essa quantidade, eu vou usar esse pimentão grandão. Lembrando que é sempre a gosto, tá, gente? Ó, vamos picar o pimentãozinho. Eu gosto de picar em cubos grandes. A gente vai deixar ele aqui reservado. Vou picar aqui também a cebola. Eu gosto da cebola roxa, eu acho que ela traz uma beleza pra receita. Além também de ser um pouco mais adocicada que a cebola comum. Ela fica bem interessante nesse chili. A cebola também vou picar em cubos grossos. Vamos deixar reservadinho aqui também. Ó, que lindo! Vai ficando as cores, né? E agora, por último, o pimentão vermelho. o pimentão com a cebola. O a vocês ficam. Prontinho. Prontinho. Vamos voltar aqui com a nossa carne. A gente tá fazendo um chili, certo? Então eu vou adicionar pimenta. A primeira pimenta que eu vou adicionar aqui é a pimenta do reino. Uma quantidade aí que é sempre a gosto, tá? Vou mexer aqui na nossa carne. E pra poupar tempo, eu vou mostrar pra vocês um truquezinho. Numa outra panela, já dico aqui, adiciono o azeite. Já vou colocar aqui os nossos pimentões. Pode refogar tudo juntinho. Um pouquinho de sal. Mexendo aqui. Enquanto a carne já vai ficando dourada. Eu quero ainda que eles tenham uma certa crocância. Então aqui, ó. Mexi aqui um pouquinho. Vou terminar com um pouquinho de pimenta do reino também. Tá vendo? Eles estão bem al dente. Se você pegar aqui um pimentãozinho pra provar, ó. Hum! E tá refogado. Mas ainda crocante. Carninha molinha. Vamos continuar construindo o sabor do nosso tílio. Vou usar uma das minhas pimentas preferidas. Que é a pimenta cirátia. Ela é picante na medida certa. Lembrando que pimenta, gente, é sempre a gosto, tá? Essa quantidade aqui pra mim fica bem legal. Vou colocar aqui já na sequência o meu feijão. Você pode usar o feijão vermelho, que é o tradicional. Mas eu uso aqui o carioca e fica muitíssimo bom também. Ó só, o feijãozinho já misturou naquele caldinho da carne. Já vai cozinhando junto com a cirátia. Esse feijão já tava temperado, então eu não vou colocar mais sal. E agora, gente, eu vou adicionar o equivalente a uma meia xícara aqui. E eu vou experimentar o sal pra entender se eu preciso um pouquinho mais de sal. E um pouquinho mais de pimenta. Vou pegar aqui uma colherzinha. Pra mim ainda falta um pouquinho de sal. Pimenta tá excelente. Mas o sal eu quero colocar um pouquinho mais. E pra trazer mais uma camadinha de sabor, vou colocar o meu ingrediente secreto aqui, que é páprica. Agora não é mais secreto, né? Agora não é mais secreto. Agora todo mundo sabe. Mas faz uma diferença, gente. Incrível no sabor do chili. Vale muito a pena usar. E eu vou usar aqui a páprica. Um pouquinho da páprica picante. Porque enfim, estamos fazendo um chili, tá? Se você não gosta de muita picância, pode usar a páprica defumada também, tá? Lembrando que, como ele já tem pimenta, a gente não pode pesar muito a mão aqui. Porque senão fica... Fica realmente... Too much. Então, ó. Ferveu aqui, gente. Tá pronto. Pronto. Eu só vou esperar isso aqui ferver bem e vou finalizar com o cheiro verde. Ó. Dica importante que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Eu deixo esse cheiro verde aqui, ó. Já congelado. Eu compro ele picadinho. Já tá congelado. E aí na hora de usar... Eu chego no mercado e já ponho ele na geladeira. Na hora de usar, é só pegar... Abrir aqui no cantinho. E quebrar o pedacinho que eu quero. Você pode fazer isso em casa também, tá? Higieniza ali seu cheirinho verde. Ó. Vou quebrar aqui um pedacinho que eu quero. Um pedacinho generoso. Ó. Você pode fazer isso na sua casa com o cheiro verde. Você pica também. Deixa só ele secar bem antes de fazer isso, tá? Ó. Ferveu o chili. Tá pronto. É tão rápido, gente. É tão rápido. Que o arroz eu coloquei 20 minutos e ele ainda não tá pronto. Vou pegar um pedacinho de carne aqui pro marido. Dá uma assopradinha pra mim. Cuidado, tá quente, hein? Dá uma olhadinha. Cuidado aí. A câmera, ó o... Tá bom? Muito bom. Vocês veem que não tem desculpa pra comer mal? Se você tiver a receita certa, vocês conseguem comer bem fazendo isso aí muito rápido. Hoje é domingo, eu não queria perder muito tempo. Então, ó. 20 minutinhos. Tô pronto. Tô soltinho. Soltinho. Como dizem aquele dele ali. E agora, pra dar um toque mexicano a mais. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui como ele ficou soltinho. Ele ainda tá com um pouco de vapor, né? É igualzinho o arroz que a gente faz na panela. Tem que deixar ele dar uma secadinha, tá? Quando ele sai do micro-ondas. Mas, ó. Cozido. Ele não tá cozido demais, tá? Ó. Segredo. Pra dar um toque mexicano a mais. Deixar a marmitinha ainda mais interessante. Separa aqui uma latinha de milho. Que eu vou misturar neste arroz. Totalmente opcional, mas fica bem bom. Ó. Mistura bem aqui. E aí, gente. Eu já vou começar a montar as minhas marmitas. Eu acho que vai render... Vão render até mais marmitas do que eu imaginei. E bora lá. Que agora eu vou mostrar pra vocês como que eu monto. Ó. Vocês estão ouvindo um toque-toque. Porque bem na hora que eu tô gravando vídeo pra vocês. Um abençoado do meu vizinho resolveu... Fazer uma... Reforma. Mas é sempre assim, né? Tô colocando aqui o arroz. Lembrando, gente. Quantidades são individuais. Como eu expliquei pra vocês. Eu tô grávida. E eu tô comendo menos por vez. Mas vocês façam aí na quantidade. Montem na quantidade que for aí legal pra vocês, tá? Eu pego uma também uma concha bem generosa. E vou adicionar aqui nesse cantinho. Aí vai limpando aqui pra cozinha ficar ótima. Afinal, é domingo. Ninguém quer ficar perdendo tempo. Agora a gente vai colocar... Uma porção dos nossos legumes coloridinhos. E tá pronto, gente. Finalizei aqui as minhas 10 marmitinhas. Ainda sobrou um pouquinho de chili. Sobrou um pouquinho de legumes. Mas a minha missão tá completa. Que eu vou fazer umas marmitinhas diferentes pra variar o que eu já tenho aí no freezer. E olha só que lindas que elas ficaram. Isso aqui vai direto pro freezer agora. Claro que eu acho que eu vou comer uma aqui com o marido. Que a gente ficou com vontade. Eu vou comer umas duas. Uma só. Brincadeira, pode comer. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se vocês querem mais receitas de marmitas, cardápios completos. Cardápios, inclusive, variados. Com 3, 4 opções ali pra sua semana. Mais de 20 marmitas em uma hora. Aqui eu fiz 10 marmitas iguais, né? Em 20 minutos. Mas lá no nosso curso no Clube PSS, eu ensino vocês em uma hora a fazer 4 tipos de marmitas. Eu tenho cardápios até com 40 marmitas em uma hora. Então clica aqui embaixo nesse link que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar o like, comentar. E ficar de olho que vem mais vídeo por aí. Um beijo!